Pergunta valendo 40 mil, o que é uma piroca? Não, Maria! O que é? É a distância, Maria! Eu enxerguei a letra G, o que é uma piroca? Um brinquedo pré-histórico, dois, uma árvore africana, três, uma árvore rara, quatro, uma canoa indígena. O que é uma piroca? Tenho mais nada de chance. Só piroca. Ai, meu Deus! Tenho mais nada, não tenho ajuda. Tenho sobrinho Israel, deve, não pode ajudar, sobrinho, mas você sabe o que é uma piroca? Não, estou meio receoso, eu aconselho ela a seguir o coração dela.